Quando Nós Trocamos O Meu Coração Pediu Pra Se Apaixonar Igual O Sol Que Nasce Só Pertence Ao Dia Quando Nasci O Meu Amor Já Te Perencia Se Não Existisse Eu Te Inventaria As Estrelas Se Eu Pudesse Te Daria Prometi A Deus Que É O Céu Vou Te Levar E Vou Gritar Pro Mundo Ouvir Que Sempre Te Amei E Vou Te Amar Foi No Primeiro Olhar Que Eu Te Consagrei O Meu Amor Nada Vai Nos Separar Na Alegria Ou Na Dor O Mundo Não Verá O Nosso Amor Se Acabar Logo No Primeiro Olhar Deus Nos Casou No Primeiro Olhar E Escreveu Seu Nome O Meu No Azul Do Céu Pra Sempre Vou Te Amar Pra Sempre Vou Te Amar As Estrelas As Estrelas Se Eu Pudesse Se Eu Pudesse Te Daria Prometi A Deus Que É O Céu Vou Te Levar E Vou Gritar Pro Mundo Ouvir Que Sempre Te Amei E Vou Te Amar Foi No Primeiro Olhar Foi No Primeiro Olhar Que Eu Te Consagrei O Meu Amor Nada Vai Nos Separar Na Alegria Ou Na Dor O Mundo Não Verá O Nosso Amor Se Acabar Logo No Primeiro Olhar Deus Nos Casou E Escreveu Seu Nome O Meu No Azul Do Céu Foi No Primeiro Olhar Que Eu Te Consagrei O Te Amor E Nada Vai Nos Separar Na Alegria Ou Na Dor Todo O Mundo Não Verá O Nosso Amor Se Acabar Logo No Primeiro Olhar Deus Nos Casou E Escreveu Seu Nome O Meu No Azul Do Céu Logo No Primeiro Olhar Deus Nos Casou Veio Compris